Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Vídeo da onde? Vídeo não é de preparação. Não é de preparação? Não, não é de preparação. Ah, é verdade, preparação. Oh, caraca. É vídeo o quê? De culinária? Não, eu achei que ia virar carne, de carne, açougue, virar açougue. Ah, eu achei que ia virar açougue? Rapaziada, não sei se a galera tá reparando aí, que já faz uns 20 dias ou mais, um mês, que tá cheio de marrecão dentro da autoestima. Marrecão bonito, viu? Você já reparou? Já, vixe, é de 100 mil pra cima. Mas por quê? Porque nós andamos fazendo umas motocorrer aí e agora tá... É, tá aparecendo uns negócios bons pra nós. Rapaziada, então, ó, a gente tá com essa S1000 2018 aqui, é uma S1000 RR. O Cauê tá adaptando um escapamento, tá ligado? O cliente quer uma ponteira menor pra fazer mais barulho. Então o Cauê tá adaptando, é isso mesmo, Cauê? É isso mesmo, ponteira de titânio, top da galáxia, zero. E tem uma XR1000 aqui também, o que você vai fazer aqui, Cauê? Você vai fazer um abafador, ele gosta de viajar, só que tem um escapamento full nela. E tinha uma ponteira de... Uma ponteira Krapovic, o cara tirou a ponteira Krapovic e colocou a original pra ele poder viajar. Só que ele falou que ainda tá fazendo barulho ainda, vou fazer um abafador ali embaixo. Certo, aquela lá é a Brabenta. É, aquela é a Brabenta. Fan 600R, fanzinha 125, motorzão de Rornet. Isso. Estamos aqui também com uma R1, Cauê, o que é essa R1 aqui? Essa R1 aqui, ela anda com um escapamento americano, aqueles... Torce, né? Tosse? Tosse? É. Não tosse não, vai ficar a fluxo de coronavírus. É um escapamento americano de alumínio, que sai os quatro aqui embaixo. Porém, ele é o escapamento da antiga, né? Aí, não, é o escapamento da nova e tem que adaptar nessa daqui, que é a antiga. Então vai adaptar nessa daqui. Tem que adaptar o suporte aqui. Certo. Essa daqui é a R1 500. Que fez o escape também. Essa daqui foi feita o escape também. Essa daqui ainda falta uns trampinhos pra fazer ali no... Na parte que você... Não, falta o motor de partida. O motor de partida, o motor de partida derreteu. O motor de partida não deu conta. E hoje você também fez uma moto e chegou pra fazer só trocar escape. Só trocar escape. Nossa, isso aí você já foi embora. Tirou um escape top e colocou o original. Já foi embora, já? Já, já liberou. Então, rapaziada, é pra isso que a gente tá fazendo esse vídeo. O que a gente resolveu fazer? Já tá fazendo. A gente está reativando a oficina de moto. Não é oficina, é a oficina. É a oficina. Então, rapaziada, tem duas novidades. Que é a ativação da oficina de novo. A gente vai começar a pegar de novo os trampos de rua, né? De preparação. Isso. O cliente quiser trazer um kitzinho 190 aqui pra montar. Não é, monta. Entendeu? É, quiser trazer uma coroa pra trocar essas coisas. E a segunda novidade é essa daqui que nós estamos mostrando. Moto grande. Moto grande. A gente também tá pegando trampo de moto grande. É isso mesmo, neguinho? É. Vixe pariu, mano. Eu tô falando um negócio de remato que os caras falam aí. Rapaz, vai ser uma novidade. Vai ter também? Vai. É nada. Será que ele vai ter o teu dinheiro rápido? Vai ter tudo. Mas se o cara quiser fazer um escapamento, põe um escapamento, não faz? Vai ter tudo. Vai ter tudo. Se o cara quiser põe um escapamento, vai ter tudo. 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 É quando tem um tetô na gravidade. Pô, calma aí. E se o cara quiser põe um escapamento aqui? Mas faz, deixa eu ver. Porque agora não é pra ir dançar, não é faz. Não, o cara quiser põe um escapamento, só trazer escapamento. Não é põe. E se ele não tiver escapamento? Não é fácil. É dar um jeito. Ah, dá pra fazer, então. Vai colocar uma ponteira de titã. Então é isso aí, rapaziada. Hoje a gente tem tudo, ó. Tem essa máquina que topa, ó. Sola de alumínio. Temos também ali o saimarico ali, ó. Olha lá. O saimarico. Aquele saimarico ali é pra fazer os escapamentos. O cara quiser azular, deixar roxo o escapamento. Deixa azul, roxo, cor de voz, qualquer cor. Tem dois métodos pra azular o escapamento. Dois métodos? O método profissional, né, que é um trabalho profissional. E o método caseiro, né? Como que é o caseiro? É como? É limitando a moto até vermelhar tudo, filho. Ah, você fez esses dias? Pô, eu postei o vídeo no Coisão que o nego xingou, hein, mano. É mesmo? É. Por quê? Essa moto dessa, essa moto de mais de 100 mil, os caras moem na moto. O que que tem? Depois não vende mais a moto, os caras moem na moto. Meu rapaz, do céu. Por que é que é pra vocês entram? A moto é pra moer, a moto é pra moer, né, mano. Quem tem dó é violão. O cara que eu entro, quem tem dó é violão, né? Os caras moem. Rapaz, vocês não viram nada ainda, viu? Tem muito pra ver ainda. Então, rapaziada, tamo aqui com a moto, o cara trouxe uma tampinha aqui, ó. Essa tampinha aqui é azul, que não tinha outra cor, e ele quer preta. Como que faz, não é? Pinta. Nós pinta também? Pinta. Rapaz, isso... Pinta com o tetão? O senhor vai ficar bombando, hein? Vai dar uma pintada, velho. Pô, vai pra isso, a gente vai precisar de funcionário. Só nós, só nós, isso vai dar conta? Ah, não sei. O que que vai fazer os remaps? Vai depender do que o que for me for me no serviço. Vai precisar, na hora de chegar o remap aí, vai precisar de um cara que muda de geometria. O cara não acha um cara bom aí pra fazer uns remaps aí? Ainda vai mudando as posições dos funcionários aqui e vai se adaptando, né? Vai se adaptando, né? É. Então, quem vai segurar os kits 190, 70? Rapaz, preparação... Vai tomar pra você, hein? Não, mas demorou. Tem que trabalhar fazendo comando e montar os kits. Rapaz, é o que eu mais gosto. Vixe, morrer. Rapaziada, essas motão aqui, quem quiser trazer, já pode trazer, que a gente já tá fazendo. Remap ainda não. Remap, eu acho que vai demorar mais um mês aí ainda. Um mês ou dois, no máximo. Mas esse trampo, fazer caixa fria, a gente faz, filtro, troca de filtro, trocar óleo, escapamento, daqui tá tudo na resposta do Cauê. Pode trazer que... Só trazer que o Cauê vai enrolar. Tem um trampo também que faz na entrada de ar ali. A gente faz também, como a gente foi feito antes daqui, ó. Aqui ainda falta o acabamento ainda, mas já foi eliminado. O Cauê acabou de eliminar aqui as viradinhas, né? Quem conhece as BM sabe que aqui tem uma grade aqui, ó. É isso aí. Na frente. Então, a gente tá fazendo essas motos... Correr. Pra correr. Essas motos correr. A gente faz tudo, rapaz. O que deve fazer pra correr, a gente faz. A gente tende na moto pra ver o antes e depois. É, ó. Antigamente, era, né? Falava assim, o que a Honda faz, né? A gente pega e melhora mais um pouco, né? É. E o que a BM faz? Hoje o que a BM faz, não é melhorar mais um pouco ainda. Dá pra melhorar mais um pouco se tem aqui. Não, Cauê. E quem precisar de metanol também, tem um tambor cheio lá, lá. Tem. Tem metanol também. Vixe, chega. Quem precisa de metanol? Também tem. Tem também, tem. Tem também, vixe. E vai chegar umas máquinas novas de dobrar tubo pro escapamento ficar. Isso aí, vai. Então a gente vai fazer os escapamentos aqui. Vai fazer o dobramento. Qualquer tipo de adaptação. O cara que tiver uma BM 2018, até 2018 com escapamento das 2020, é diferente. É diferente. O cara comprou uma moto nova. Mas ele tinha uma 2018 antes. E tinha um escapamento. E daí a gente consegue adaptar na 2020. É isso aí, rapaz. É só trazer o escapamento da sua 2018 que a gente adapta na sua 2020. Qualquer moto. Qualquer moto. Qualquer moto, mano. Pô, eu tenho uma fan com motor de Honda. Como que faz? Dá um jeito, né? Dá um jeito. Dá um jeito. Dá um jeito. Dá um jeito também. É, é também, né? Pô, se o cara falou que tinha uma... Ah, o cara falou que tinha um motor de CB1000 e tinha uma 99, por exemplo, não adaptava. Rapaz. Só trazer ela lá, dá pinta. Dá pinta tudo. Esse trampo de moto, então, eu creio que daqui uns... Um mês ou dois, mano. Um mês. Mas a gente já tá pegando uns trampinhos de moto? Já. Até menos, né? Olha, a gente mudou, rapaz. A gente já tá pegando uns trampinhos de moto. Vocês viram que essa rampa logo pro lado. Agora tá aqui a rampa. Lá é a parte de produção só. Ó, tá aqui, ó. Então a gente tá mexendo agora nesse lado aqui. Lembrando também, troca de transmissão. Então, remanchar corrente, a gente faz tudo, rapaz. Esses motões a gente vai pegar todas pra fazer, tá? O único que a gente vai fazer ainda... Preparação de motor. Por enquanto, preparação de motor. Essas coisas a gente não vai... Mas logo, logo, né? Não vai demorar muito, não. Mas logo, logo, a gente já tá baixando o motor aí pra fazer. Então a gente vai ser sem dó, sem massagem, é tudo. Sem massagem, mano. Aqui o produto vai ser louco. Nós temos. Não faz. Chegou com uma BM e quero fazer da 340. Não faz. Remap, escape, faz tudo. E o cara chegou com uma 99 com motor de CB1000. Mas ponha também. Mas ponha também. Ah, mas eu quero um... Eu tenho uma twister, eu quero colocar dois cilindros nela, mano. Faz. Aqui, ó. Mano, gaguejei agora aqui. Aí faz. Não foi nós que fez esse, mas não é faz. Não é copia, ué. Não é copia. Não é copia. Não é faz, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Mota dois cilindros, rapaziada. Eu vi uma foto hoje lá no Instagram, lá. Uma moto da Shinerae, copiando a moto da Honda, mano. Aí tinha um carinha sentado assim, um do lado do outro, na escola, né? Aí o carinha da Honda, representando a moto da Honda, né? Tava lá fazendo a prova dele, né? E o cara da Shinerae, assim, só copiando a prova. Aí tava uma motina aqui em cima, aqui, ó. As duas? As duas igualzinhas, só o nome diferente, mano. Não, aí, ó. Mas porra que é verdade, né? Então é isso aí, rapaziada. Tá aqui, tá dado o recado, ó. Se quiser review aqui, ó. Se quiser fazer qualquer tipo de trampo, qualquer tipo de adaptação, a gente faz. Mano, Henrique, resumindo. Tudo que tem motor, mano, pode trazer, mano. Isso, tudo. A única coisa que a gente não vai fazer por enquanto... É jet ski. Não, não, não. É moto batida. Ah, não, isso daí é... Moto batida, assim, por enquanto, a gente não vai ainda... Reforma, né? É, reforma essas coisas. Mais esses trampos aqui, rapaziada. É porque pra isso a gente tem que não funcionar. Teria que ter um funcionário. Teria que ter um cara só pra mexer nesses trampos aqui de preparação. E um só pra mexer com moto batida, uma moto original, né? Aham, exatamente. Então é isso aí, rapaziada. Mas logo, logo a gente vai fazer tudo isso aí, mano. Quem tiver a sua BMW, Hornet, qualquer coisa. Ronald. Só trazer. Ronald. XJ6 pra tentar bater na Ninja 400. XJ6. Nunca. Nunca vi isso aí. Nunca vi, vai ser difícil, né? Não, apareceu uma Z650. Aqui, né? Trocou esse campeão. Isso, exatamente. Aí eu fui lá, dei uma puxada na pista. Tá bom, bonito, né? Exatamente. É, é isso. Aprendendo, né? Tô até com o microfone aqui, ó. Tá parecendo o Silvio Santos. Tá o rosto tão saindo bonito. Aí, ó. Aí eu fui lá, dei uma puxada na pista lá, mano. Motinha é boa, filé, mas não aguenta a Ninja 400. Não aguenta, mano. Tinha a rei, já tava, não tá brava. Vai voltar. Ó, moto vai voltar, mano. E tem mais um detalhe. A gente comprou, já providenciou, tá pra chegar. Vai demorar um pouco, mas vai chegar na máquina de comando. Pra fazer comando. Nossa, eu vou adorar, mano. Você vai fazer os comandos. Ô, rapaz, chega a gente piada. A gente não chega, mano. Não, vai fazer a rei. Ficou no apaziado, ó. A gente vai fazer comando, remap. Mano, a gente vai fazer tudo. A gente vai botar essas motos aqui pra virar os... Pra virar os 70. Pra virar os 70. Pra fazer reparação de cabeçote, comando, enquadramento, remap. Pra fazer uma reparação desse cabeçote aqui, a gente tem que comprar uma... Uma bancada de fluxo. Vai ter que ter conhecimento, né? Não é se sair fazendo assim. Então, por isso que eu falei que a gente não vai mexer nisso. Mas no caso de escape que o Cauê tá fazendo aqui, ó. Vocês vão ver depois esse projeto finalizado. Lá no Instagram do Cauê vai... O Instagram tem bastante coisa lá. De vez em quando sempre aparece, né? Aqui, ó. Então, o Instagram do Cauê. O Instagram do Neguinho também vai ter bastante novidade. Aqui, ó. Aqui, ó. O Cauê lembra. O Instagram do Neguinho você vai postar algumas coisas também. E o Instagram da Autogira, então, rapazes. Fica ligeiro aí nos Instagram. Demorou. Vocês vê esses trampos finalizados. Comando que o Neguinho faz aí. Nossa, é do modelo, mano. Igual nós fizemos da Ninja 400, mas não mostrou nada. Não mostrou. Na Ninja 400. É, mas é em off, né? Isso também. Quem tiver uma Ninja 400, se quiser, também sei que a gente colocar um comando. A gente vai colocar. Vai fazer remar. Vai fazer tudo, mano. É isso aí. Não, vai fazer os 1080, não dá pra pôr, não. Rapaz. Não cabe, né? Não, nem que nem eu. Aqui, ó. 1,8, 2 aqui no carro. Vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Só não faz chover. Parte de motor ainda a gente não vai mexer nessas moscas. Não. Só mais adaptação. Mas dá vontade, viu? Dá vontade. O cara quiser comprar uma pedalera aqui, ó. Pedalera Race. Pra colocar aqui. E aí, Cauê? Põe. Põe. Põe também. Põe. Olha, eu quero fazer um eliminador. Doar esse daqui bonitão assim pra dobrar a placa pra correr da polícia. Faz. Faz também. Faz também. Só não pode contar pra polícia o que o Fernando fez. Não, né? Senão dá ruim pra nós, né? Ah, mas eu quero rebaixar minha moto pra correr mais. Mas rebaixa até o... Rebaixa até o talo, filho. Rebaixa até o freio. Ó, eu quero colocar pneu de titã nas motonas. Põe também. Põe também. Eu quero põe, escapamento de titã na S1000. Vixe, Maristala. Ela adorou em gemoto. Gemoto. Rapaz, nunca vi isso aí, viu? Hã? Nunca vi isso aí. Dá pra ver primeiro. Tá fazendo a 2020 lá, hein? Caraca. É só o gemotinho? Eu posso falar aqui? Eu posso falar um negócio aqui? Hã? Tão mandando proposta na 2020. Então, cê sortou o vídeo lá? Eu falei pra cê. Tão mandando proposta, hein, Cauê? Tão querendo levar embora. É, os caras viram que é bom, né? Os caras viram que ficou bom. O problema é ir embora. Sorta esse vídeo depois que não ia brincar com a moto, mano. Ó, tem uns donos de umas BMW assim, bonitas como essa aqui, queiram levar a moto embora. Se a proposta for boa, eu mando embora. Tchau, obrigado. Vamos curtir o bagulho primeiro. Vamos curtir. Mas se a proposta for boa, tchau, obrigado. Tchau, obrigado. É lamentável. Lamentável. Então é isso aí, rapaziada. Os trampos aí de moto grande, quem quiser tá trazendo. Pode trazer, a gente já tá pegando. Moto pequena a gente tem que arrumar ainda um carabão pra mexer. E porque tá meio corrido no Mercado Livre aí, não tá tendo tempo de parar pra tá fazendo aí os kits de 190, mas tá pegando alguma coisa ou outra aí. Tá, né? Mas tá fazendo mais moto cobaia, né? Tá pegando. Exatamente. Mais moto cobaia. Mas dá pra fazer, sim. Mas logo, logo a gente vai trazer aí o recado aí, que quando poder trazer... Oficial mesmo. Beleza, rapaziada? Demorou. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.